Vamos precisar de 2 xícara e 240 ml de farinha de fita. Vamos precisar de 2 gemas. Passamos na peneira para tirar essa perícula. Uma pitada de sal. Uma colher de café de essência de laranja. Quatro colheres de sopa de açúcar. Leite. E um pedaço de canela. Se misturar, vamos levar no fogo até formar um creme. Deixe o fogo baixo, tá? Retiramos a casca. E vamos levar esse creme para passar. Se você não tiver esse de laranja, você expõe a casca, tá gente? Tira aquela parte amarga. Deixe apenas a casca sem o branco. Uma vasilha, você expõe o papel filme e colocamos o nosso creme. Vamos levar no congelador aproximadamente uma hora. Com um círculo, um tapinha de café, tá? Vamos recortar. Esse é o restante de massa que dá para a gente fazer novamente. Vamos precisar de um ovo. Uma pitada de sal. Vamos precisar de farinha de rosca. Passamos no ovo. Passamos na farinha de rosca. Feito isso, vamos levar para fritar. Você sempre fica virando, tá gente? Traçado um lado do outro e pôr embora. Olha o resultado, gente. Maravilhoso. Fica crocante por cima e por dentro fica cremoso, gente. Que delícia. Olha só. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo. Gente, maravilhoso mesmo. Vale a pena. Tchau. Tchau.